Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca te esquecer No momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Sei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez do peito a solidão Já tentei não dar pra esconder O amor que eu sinto por você E nos deseja encantar sedução Até se fuma fura de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho De ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca te esquecer No momento em que eu conheci Você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Se a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez do peito Tirar de vez do peito a solidão Já tentei não dar pra esconder O amor que eu sinto por você E nos deseja encantar sedução Até se fuma fura de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Tenta escapar, não consegui Nas grazes do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tenta escapar, não consegui Nas grazes do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tenta escapar, não consegui Nas grazes do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui